Parintins recebeu hoje a caravana do turismo. A ação reuniu as principais instituições financeiras em apoio aos empreendedores do setor. O bate-papo de negócios ocorreu nesse salão de festas no centro da cidade. A ação teve o apoio de agências bancárias que apresentaram linhas de financiamento para o setor. O SEBRAE fez orientações mercadológicas de formalização empresarial, gestão de projetos e financiamentos. A caravana já percorreu as cidades de Tabatinga, Novo Airão e mais recentemente Presidente Figueiredo. O projeto pretende melhorar a infraestrutura dos prestadores de serviços e alavancar a economia dos municípios através do turismo. Esses atendimentos vão desde a pessoa interessada em formalização de uma empresa para trabalhar no segmento do turismo, como já um financiamento para uma empresa que já esteja há algum tempo trabalhando nesse ramo. Muita gente às vezes quer trabalhar, quer empreender no turismo, mas muitas vezes faltam as devidas informações. Então a ideia da caravana é essa, é levar a informação a todas essas pessoas. Outros municípios devem receber a caravana em 2020. E a empresa estadual de turismo também tem projetos para aumentar o número de visitantes nas cidades do interior, com maior divulgação da natureza e cultura da região. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com a Bordo Reality. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.